O que acontece, diretamente do prato de Santo Agostinho, com o tema Tem formiga no prato, muito barulho para a sua filha, Chora do Juguino! Vamos ao palco, hein? Meu pai, esse é o último ano que se mandou, e por onde a gente passa, as pessoas estão falando que o senhor não trouxe nada de melhoria para a cidade, e já já está pedindo votos, fazendo promessas novamente, é sem perdão. Desde que a nossa primeira dama morreu, que Deus a tenha, a cidade de formigueiro ficou entreguem as baratas, o povo não está costando nem um pouco, ou o senhor, faz uma grande obra nessa cidade, ou vai perder as eleições esse ano? É, meu filho, depois que sua mãe morreu, eu fiquei sem rumo. Oh, minha mãe, faça alguma coisa por nós. Alô? Sim, é o prefeito. Sim, tem sim. Vou estar esperando a senhora. Eita, desculpe, senhorita. Vou estar esperando a senhorita. Até, forte abraço. Eita, que agora o Miguel vai mudar. Que ligação foi essa, meu pai? Fale logo, seu prefeito. Que ligação foi essa? Vamos ali, que no caminho eu conto. Bom dia, doutor meu filho. Bom dia, seu prefeito. O que quer o senhor por aqui? Eu quero que a senhora reserve o melhor quarto da pousada e prepare um jantar especial para dois. Vamos receber uma empresária de São Paulo, que vem olhar no terreno para instalar uma fábrica. A moça é solteira, mas quero que reserve um quarto de casal. Afinal, meu filho também está solteiro e essa é a hora de se ajeitar. E vocês, chamem o povo para a praça. Avise que venham todos arrumados, que vamos receber uma visita ilustre, que a partir de hoje o Miguel vai me dar e todos vão sorrir. Você pode deixar, seu prefeito. Eu vou preparar uma visita bem especial que a moça nunca mais vai esquecer. Eu aqui esse tempo todo esperando o grito e esse velho puxado aqui. Prefeito, vai te dar de mim? Não, 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 não. Essa moça que me aguarde. Júlia 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 Vamos a vir Eu quero a minha Que você não vai Eu quero a minha Estrefeita Sente a voz Pai Vem Você vai Vem 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 Entre sua vida pra você, chorar, sorrir, também, porque eu vou dançar, na chuva, 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 na chuva. Seja bem-vinda, moça. Obrigada, prefeito. Me chamo Tana. Muito prazer. Esse é o meu filho, Bito. Então, Tana, vamos conhecer nossa cidade? Eu sou o Céu e o Mudo. Eu gosto de ver uma cana e de um tiragosto. Vem falar em tiragosto. A cidade do Migueiro tem muita história pra contar, meu. Eu sou o Mudeiro. Eu sou o Múdeiro. Eu sou o Mandeiro. Pisa, 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 pisa E pisa! Sou português, o nome é de Brasileiro Caminho! Chegou! Sou português, o nome é de Brasileiro Quer pôr brincar com uma pérdula Minha vontade de chegar Preparo o filho de Brasileiro Pega o tolo 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 Com um barato Vamos na parola Pega o tolo 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 Ela palola E agora O Lycan Vai ver que o shot Não tem Brian Adulha Juntar, viu? Muita coisa! Vai agarrar um prazer! Drogo! Pode trazer o jantar! A pista! Eca! Tem formiga no pato! Calma! Isso aqui a gente chama de tananajura Mas tem lugares que chamam de... Sá! É uma espécie de formiga Que voa para reproduzir em dias de chuva E como choveu esses dias por aqui Elas apareceram E todo mundo come! Tá vendo essa brinda grande? Isso aqui são ovos Que elas depositam formando novos formiguinhos E esses ovos tão ricos em proteínas Que nojento! Então vocês comem formiga que vem da terra E lá que vem perto desse império Essas formigas comem defunto E vocês a comem... Eca! Senhora! Senhora! Deixa eu explicar! Não! Não deixe de cartão! É! Eu já entendi tudo! Não como mais nesse lugar! Dona Clor! Meu pai pediu para a senhora fazer um jantar especial! E por que a senhora colocou tananajura? Sabendo que a moça não vai daqui E todo mundo que é de fora tem noche de comer tananajura E você pediu o que? Que eu botasse carne e riscola? Óbvio! Se você não for o meu Você não aceita mais ninguém! Ei! E meu amigo Acabou de maracão E a moça não gosta de ninguém Diz que por vida que bom é de bom Mas isso não é verdade não Eu sou um amigo para ajudar! Joel e o 신ca É que o dinheiro é a gente que está ingerindo! E a cabeça é que não para de girar... E quando cego parece que ele está parecido E a bolada que tem de mirada É um散o e como é de bar... E a pessoa parece que o meu movimento E essa merece a reza não com a cor E em nada tem dová... E o seu amigo para o outro E o nosso filho é o corpo Uma boa de segura O que é isso? 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 Vamos lá. E agora, depois de ter a balada da panela, com tudo de oca, com o pé terra da água na coca! A vida da água na coca, com tudo de oca, com toda cor na coca. A vida da água na coca, com o pé terra da água na coca! A vida da água na coca! E agora, depois de ter a balada da coca, Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, vim, vim. Meu amor, me perdoe pela minha ignorância. Eu estou apaixonada pelo sabor da tanajura e pela cultura do seu agir. Eu quero morar aqui. Volta São Paulo resolver umas pedintes da empresa, mas em fevereiro estarei de volta. E além da fábrica que vamos instalar aqui, eu quero me casar com você. E a cidade de Curvigueiro acaba de violetir, porque a rainha chegou. Simbora e a rainha. Todo Curvigueiro tem a sua rainha, viu? Simbora, prepara, Julinha. Porque agora o movimento vai ter praça. Vida família. E agora você vem com ela, que o nosso rei prepara. Vem, vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. A rainha, Runa Boase. A rainha de Curvigueiro. E toda rainha, ela é sapato. Donça de todos os potes. Olha o seu rei que dá, olha. Porque eu sinto, né? Quando a rainha saiba proceder, ela acaba perdendo as suas asas. Então, eu vou ver, eu vou vir, né? E do chão, por volta ao que vier E se é minha rainha levanta do Arte Com o seu rei, gelo lá E a minha rarinha E a sua mão E a minha garganta do Arte E a minha rarinha E a minha rarinha E a minha rarinha E a minha rarinha E a minha mão Segura Quando você veio chegar Saudades já não matam a gente A chama continua O fogo vai deixar sementes A gente ri, a gente chora A gente chora Fazendo a noite parecer um dia Faz mais, depois vai acordar Cantando pra fazer e acontecer Faz querer Faz desacreditar de tudo E depois, depois, depois do amor Eu sou meu Só você Apesar de ser o amor E quem era o sol Eu só lembro Do sorriso quando acordar Tentado pelo sol nascente Eu vou te procurar Na luz De cada olhar mais diferente Tu chama e ilumina Apesar de ser o amor Eu só lembro Do sorriso quando acordar Tentado pelo sol Eu só lembro Do sorriso quando acordar Chorando Pra fazer E acontecer Verdade Sim Faz tempo Faz desacreditar de tudo E depois Depois de hoje Amor 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 E eu vos declaro Marido e mulher Desenвал Que jorra E agora a gente vai Agora a garota Da tempo Que coração Que boa Eu quero ver tudo Nosso cavaleiro Subir Tudo O que for dia E alegria O que for dia 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 E alegria E alegria A vida continua em festa Simbora se lembra O casamento Se fica em troca Alguma coisa quer voar E fica a estrela que alucina Novas estrelas com minha De volta igual a mais do que nunca se imagina Onde o povo no nosso Onde o povo no nosso Onde o povo no nosso Seu menina Se a lamparina se atacar E fica a estrela que alucina Meu Deus E fica a estrela fascistina E fica a estrela que alucina Um país O casamento O casamento O casamento O casamento Na palma, na palma, na palma, na palma, paz! Está chegando o fim de mais duas histórias Essa história eu começo voltando de grande louco, viu? Fica ligando a fé que eu gostei! Fica assiste a nós! Já vem pra ser nossa parte da minha vida! Já entro em casa quando me crê Eita, dão, me esponha na minha cama Me abraço e beijo em mim Venha ser de nos lados do meu café Também já faço parte da sua vida Que não tem que achar no meu coração Também com tanto beijo no meu carinho Todo mesmo agora eu do passarinho Com o melhor da palma da tua mão Você chegou Também com tanto beijo no meu carinho Todo mesmo agora eu do passarinho Com o melhor da palma da tua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Eu sou todo em casa Mas sempre eu tenho que ver Vem de madeira Mela noite Com o melhor da palma da tua mão Eu sou todo em casa Eu sou todo em casa Mas sempre eu tenho que ver Vem de madeira 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 Jumila! Muito obrigado por ter respeito! Chofa, Jumila! Chofa, de verdade! Encantadora! Parabéns, Chofa, Jumila! Uma aula de coração! Uma aula de coração!